A gente vai falar de uma iniciativa interessante de um empresário britânico, ele pretende implementar uma ideia diferente da Fórmula 1, o que é, Stefano? Isso, Rafa, é uma reportagem, inclusive, apurada pelos nossos parceiros da CNN Internacional. Esse empresário, minha gente, ele se chama Craig Pollock, e ele apresentou um plano agora para formar uma equipe de Fórmula 1 mista, 50% formada por mulheres. Aí você pensa, ah, equipe mista, é só colocar uma piloto mulher que dá tudo certo. Não! A divisão seria aplicada desde lá dos pilotos, dos engenheiros, claro, até o pessoal que trabalha ali nos bastidores. Esse mesmo empresário, ele já fundou uma equipe lá na década de 1990, chamada British American Racing, ou BAR, né? Essa equipe acabou depois sendo vendida para a Mercedes. E agora com esse novo projeto dele, que se chama Fórmula Equal, ou Fórmula Igual, Equalitária, ele afirma que está trabalhando nesse projeto há cerca de quatro anos e pretende formalizar essa candidatura agora. Se essa candidatura dessa nova equipe mista for aceita pela FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, Essa nova equipe poderia estrear já no ano de 2026. Já pensou? Mulheres correndo, competindo de igual para igual com os carros, a maior categoria do automobilismo. Esse processo de inscrição para novas equipes na Fórmula 1 foi aberto já no início do ano. E o Polo afirma que o custo, né? Pouca coisa não, viu, Rafa, que ele está disposto a investir. O custo de uma nova equipe é de cerca de um bilhão de reais. E isso, segundo ele, seria custeado por um país do Golfo Pérsico, né? Dinheiro do Golfo Pérsico jorrando no esporte de maneira geral. Que bom, né? Que agora é por uma causa legal de inclusão das mulheres também. É isso aí.